E aí, pessoal, aqui é o Kempelowalk666 e estamos aqui no nosso querido e cada vez menos querido Robocraft Que, bom, pra quem não entendeu, por que menos querido cada vez que eu volto, eu fico mais puto com este jogo Que era um jogo legal antes, e aí eles fizeram um coca na nossa bunda, mas já era o maior que tudo E eles foderam o jogo completamente E, bom, basicamente eles lascaram o jogo todo E realmente acabaram com o jogo Bom, o Power Booster alcançou aí sua quinta implementação desgraçando cada vez mais o Power Booster Bom, pra quem não entendeu, quem é novo no jogo e não sabe do que eu tô falando Nem sempre o Power Booster foi um Booster de poder, e sim no começo Ele era uma cadeira, uma poltrona de Mega Butch Quem nunca viu um Mega Butch Bom, eu já tive um e, bom, fiquei muito triste com a morte dele E, bom, como vocês podem ver aqui, o Power Booster agora não é uma coisinha tão legal assim Ele aparece aqui na Hot Bar agora Por que não é tão legal? Porque ele aparece na Hot Bar, é por isso que não é legal Não, não era pra deparecer, ele era um item passivo Ou seja, só de você ter ele no seu robô Nossa, meu, diminuir o dano da Proton Shake Ai, deixa eu subir a Proton Shake, sei lá Ah, eu chamo de Minigun essa porra Diminuir o dano da Minigun, tornar ela uma bosta Oxi Bom, estragaram completamente Esse item Desvalorizou completamente Eu acho que eles deveriam até dar de graça Essas bagaça Ficou muito horrível esse item Olha isso, meu, não dá nem pra ganhar Mas antes de fazer um robô com essa configuração aqui que eu tô Eu solava vários níveis Agora, olha isso, meu Olha isso Eu não tenho energia pra terminar de executar ele Power Booster Agora ele só funciona apertando o botão Aumentaram a porra do dano nessas merdinhas aqui Agora, os negros colocam umas 50 dessa porra E sola Então os caras mais miticamente gigantes E eu me matando por CPU E eu me matando por CPU E eles cagaram a CPU toda Olha isso Ah, que véio Vamos, aumenta Não dá, meu Olha isso Bom, essa é a quinta modificação estragando o Power Booster Que na verdade nem era pra ser um boost de poder Era pra ser um boost de bloco De coisa que você colocaria na merda do seu robô E eles estragaram completamente A única coisa que precisava no jogo Eles tiraram e estragaram o que já tinha Bom, o Power Booster começou com uma cadeira De Mega Boots Depois colocaram essa textura aqui E depois removeram o Mega Boots Que era uma das coisas mais épicas que tinha no jogo Depois que eles fizeram isso Eles cagaram de novo no jogo Transformando Em um item Que em vez de mais bloco Que você poderia colocar na sua nave Que antes ele era um núcleo de boss Que aumentava vezes 5 A quantidade de bloco Só que você só podia colocar arma de boss Nela tecnologia de boss Como Só podia colocar as rodas E o negócio lá de boss Pra se movimentar E as pernas de boss Depois que saiam as pernas de boss E as armas que era a Minigun A SMG de boss E depois eles colocaram também a plasma de boss Tinha ficado muito louco Tinha a esperança de colocar um sniper de boss Ou um healer de boss E na 1 eles acabaram com o boss Removeram o boss completamente Transformaram esse em um item que aumentaria a saúde do jogador Ainda não tinha sistema de energia O cara tá no sistema de energia pra foder mesmo Mas que antes O plasma ele não era tão overpowered Por causa que ele tinha um look down Você Gastava uma quantidade de tiro Atirava todas De uma vez E depois você ia Você ia ter que esperar um pouquinho Pra poder atirar de novo Com todas de uma vez E deu uma travada Ó Isso acontece Sempre comigo Eles não arrumaram esse bug Mas estragaram E tem bom Depois que eles Mudaram a textura E Estragaram pela Segunda Ou terceira vez Acho que é segunda já né Eles Foram e Colocaram o sistema de energia Fodendo Praticamente tudo Agora você Não pode simplesmente Trocar de arma E continuar atirando Fazendo dash Com as armas Que seria muito legal Eles foram e colocaram O sistema de energia Que essa energia Mesmo com os look down Das armas Ainda tem energia Pra lascar tudo Depois que eles Depois que eles fizeram isso Eles finalmente colocaram Pra Pra dar o boost De energia mesmo Esse item Que foi a quarta Implementação Depois eles mexeram de novo E agora Por ativação Mais um item passivo Ou seja Em vez de você ter ele lá Como uma espécie de bateria Ele vai funcionar como um gerador Um gerador Um gerador lento Pesado Caro para cacete E que demora demais Pra religar de novo Que é Uma das coisas Que me deixou muito triste Agora Tipo Eu tô sem ânimo Completamente Pra gravar Robocraft Por causa disso Porque Porra Eles lascaram Tudo De novo Como se eu já não tivesse Ficado puto Da primeira vez Que eu joguei Essa bagaça E eles foram Mudaram Muitas e muitas Vezes Fazendo perder Rios e rios De dinheiro Que eu farmava Para cacete E agora Não dá pra nada Não ganha nem dinheiro Por causa que Essa porra Trava Não adianta Reportar Que eles não arrumam O erro Isso daqui Da loja Não funciona Porque ninguém Compra nada Porque ninguém Ganha dinheiro Só dá pra ganhar Dinheiro Vendendo peça E os caras Não querem Vender uma peça Por causa que Tá 1% Do dinheiro Que você Pega Comprando Ou fazendo A peça E farmando Porque Realmente Não dá Não dá pra jogar Um jogo Que Foi estragado Pelos próprios Pelos próprios Desenvolvedores Me deixou Muito chateado Por causa que Antigamente Robocraft Era legal E agora Não é mais Eu vou jogar Até outra coisa Depois De gravar Isso Por causa que Eu já tô Puto Bom Tirando Tirando Minha frustração O que Adicionaram De novo Foi nada Mesmo É só Colocar Esse negócio É Diminuir Também É Poder De cura Das Nano Deixa eu ver O que mais Eles diminuíram O dano Da minigum Não arrumaram Bug Nenhum Que Os bugs Antigos Que eu já Havia reportado Já tinha Tirado o print Já tinha Colocado na Comunidade Os caras Nem olharam Fingiram Que não Viram Tá tudo Ainda Muito caro Não ganha Dinheiro Nenhum Só ganha Esses Crate Aí Parece Que agora Tem mais Níveis Para ser Upados Como se 150 Já não fosse Uma marca Difícil Para cacete Eles colocaram Acho que 10 mil Níveis Tá Venda Só uma Para o Capiroto Para você Conseguir Esses 10 mil Níveis E o que Que vai Mudando A sua Jogabilidade Porra Nenhuma Por causa Que agora Todos os Jogadores Têm 2 mil De cpu Não importa Se é Nível 1 Nível 2 Nível Caralhado Não importa Nada Agora É só A questão De estética Mesmo Se chegar Lá e Falar Ó Tenho Nível 10 mil É Foda 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 Nível 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 Já era Difícil Para cacete A cada Nível Que você Opa Aparentemente Você vai Ganhar Um Proton E Crate Ou seja Você vai Vender Só um Para o Capiroto Para ganhar 10 mil Proton E Crate Você se Matando Sozinho Para Opa Por causa Que você Nem Está Ganhando XP De Verdade Agora Nessa Atualização Por causa Que você Viu O jeito Que eu Estava Lutando Está Difícil Para Caralho Que eles Aumentaram O dano Daquelas Porrinhas Lá E De Perto Você Não Mata Nem Mosca Então É Isso Queria Deixar Aqui Meu Range Com Vocês Porque Está Foda Memo Eu Não Vou Gastar Nenhum Centavo Comprando Cash Ou Comprando VIP No Robocraft Não Compensa Mais Já Antes Não Compensava Ficasse Que tinha Código Antes Que era Legal Agora Eles Estão Mercando Para Cacete Estão Vendendo Códigos E Só Fazendo Eventos Fechados Que Não Atrai Público Nenhum Dá Mais Raiva No Povo E Dá Vontade De Jogar Outra Coisa Mas É Isso Quem Gostou Do Víde Dá Um Like Dá Um Favorito Se Inscreve No Canal Quem Quiser Sugerir Jogos Melhores Que O Robocraft Coloquem Nos Comentários E É Isso Ó Quem Falou Ó Que Vazou E Fui Não Se Esqueça De Passar Na Página Porque Está Sempre Tendo Atualizações Novas E Os Horários E Dias Dos Vídeos Mudaram Agora Agora Vai Ser Quarta E Domingo Os Vídeos Então É Isso Ó Que Falou Que Vazou E Fui Esse Domingo Esse Domingo Basicamente Você Funciona Como Estatísticas Do Seu Suanagem Ao Atingir No Nível D